Olá, meninos e olá, bem-vindos e irmãs, um vídeo de Olívio do Viennóis, que nós vamos nessa bomba, essa molecada, que já está começando cedo no final. FV-6, pato branco, se fosse pato preto. Segura, peão! FV-7, pato branco, se fosse pato preto. Veja, pato branco, se fosse pato preto. Se fosse pato preto. Segura-piu! 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 Ei, maravilha! Esses caras são todos loucos mesmo Uhul! Passa em cima! Segura-piu! Segura-piu! Olha o desenho do tio Lima Uhul! Juntinho vai arrancar dois dois com os caixão Segura-piu! 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 Eita-piu! Vai com calma, vai com calma Raspa tudo aí, ó Very nice Bravo! Capto até mesmo Um... like teksten da Vai Vai A Esse van é foda, né? Ai, caralho! Tem um Turboy ali, velho, no meio! Turboy vai tentar fazer alguma coisa, velho! Opa, 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 opa! Só tentou, né, tio? Vai lá, Ivan! Segura, Pio! Segura cavalo! 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 Olha que bagulho ferro louco! Segura cavalo! Segura cavalo! Segura cavalo! Segura cavalo! E aí Seguele, Diii! Seguele, Diii! Seguele, Diii! Seguele, Diii!